Boa tarde, após uma semana intensa de atividades, chegamos ao momento de encerramento da quinta jornada de integração do Instituto Federal do Espírito Santo. Para começar, gostaria de anunciar as autoridades presentes na mesa de honra virtual. O reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, Jadir Pela. A pró-reitora de ensino do IFES, Adriana Piontikowski. O pró-reitor de extensão do IFES, Renato Tanuri. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, André Romero. O presidente da comissão organizadora da quinta jornada de integração do IFES, Sávio Berilli. O líder da equipe organizadora da FECINC, Tiago Maduro. O líder da equipe organizadora do simpósio dos programas de pós-graduação do IFES, Pedro Leite. Agradecemos a presença de todos e também ao público que nos acompanha ao vivo. E para celebrar este momento, que fecha mais um ciclo do maior evento científico da instituição, convidamos a todos e todas para assistirmos ao vídeo que apresenta um pouquinho do que vivemos nesses últimos dias e nos dá a dimensão deste evento. E aí E Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Para dar início, convidamos o presidente da comissão organizadora da quinta jornada de integração do IFES, Sábio Berilli, para fazer a sua fala. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Ok. Bom, pessoal, mais uma vez aqui no encerramento, depois de uma semana de evento, uma verdadeira jornada de muito trabalho e muito esforço, nós chegamos aqui ao encerramento. Foram cinco dias de muito trabalho, muito esforço para oferecer o melhor de tudo que nós fizemos aqui para toda a comunidade do IFES, alunos, servidores, comunidade e todos os participantes do evento. São mais de duas mil inscrições, um número recorde dentro do nosso evento. Então, eu simplesmente tenho muito que agradecer a toda a minha equipe que trabalhou, o mérito é todo deles. Eu simplesmente não conseguiria fazer absolutamente nada sem a ajuda deles. Então, agradeço muito aqui a toda a equipe que trabalhou. Eu não vou nominar novamente, como eu fiz no primeiro momento, lá da abertura, porque eu posso esquecer alguém. Mas sintam-se todos muito agradecidos por todo o trabalho desenvolvido. Foi muito árduo. O evento foi a primeira vez que ele foi executado sobre uma plataforma digital. E, naturalmente, pode ser que tenha acontecido alguma dificuldade, algum probleminha técnico, o que é comum nos primeiros momentos, nas primeiras tentativas e também no nosso primeiro evento, que ocorreu de forma, com uma plataforma. A gente está adaptando aí a essa nova realidade. Tenho certeza que fizemos o melhor para vocês, apesar de, possivelmente, algumas pessoas terem alguma dificuldade, tá bom? Então, uma atenção especial que eu peço para que todos os participantes deste evento, que eles tenham, na semana que vem, vocês provavelmente vão receber um e-mail, que é para poder fazer a avaliação do evento. Uma qualificação do que foi oferecido para vocês. Foi um evento muito grande, durante cinco dias, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias com atividades. E aí é o que nós precisamos desse feedback para que os próximos eventos possam ser melhorados. É essa a nossa intenção com esse feedback que nós precisamos. Bom, sem muito demorar, porque já estamos todos muito cansados da jornada, essa grande embarcação que nós entramos, essa nave espacial que simboliza esse astronauta, a jornada continua. A gente dá uma parada agora, uns descem e outros sobem. E aí nós continuamos a viagem. O importante é a jornada não parar. Ano que vem tem mais jornadas. E no sentido de muita entrega, de muito trabalho que nós fizemos durante essa semana, eu vou fazer uma pequena citação de um livro conhecido, o livro de Eli, ok? O capítulo 4, do versículo 7, Mote, em que ele fala o seguinte, olha. É, combati o bom combate, terminei a corrida e mantive a fé. E é assim que nós terminamos a nossa jornada e é assim que eu termino essa gestão também. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Sávio. Convidamos agora o líder da equipe organizadora do simpósio dos programas de pós-graduação do IFES, Pedro Leite, para fazer a sua fala. Boa tarde a todos. É com muito prazer, muita alegria, que nós estamos chegando ao encerramento do segundo simpósio dos programas de pós-graduação do IFES. Eu vou começar com uma fala do Thomas Edison. Ele disse que o sucesso é constituído por 10% de inspiração e 90% de transpiração. Isso se refletiu no trabalho que foi desenvolvido aqui até o momento. Gostaria ainda de complementar alguns dados a respeito do nosso simpósio. Agradecendo a presença, claro, cumprimentando aí. Boa noite ao Jardim, nosso reitor, aos pró-reitores, aos professores, aos servidores, toda a comunidade. E gostaria, então, de complementar alguns dados a respeito do nosso segundo simpósio dos programas de pós-graduação do IFES. Nós tivemos 48 palestras, foram oito mesas redondas, em torno de 60 trabalhos apresentados e envolvidos nós tivemos 71 palestrantes. Mas gostaria de dizer também que todo esse público, nós tivemos um público aí na visualização de abertura, só na abertura do simpósio, em torno de 196 pessoas. Nós já descontamos os acessos duplicados, que a gente está fazendo no evento online, então algumas pessoas clicam duas, três vezes, estão descontando isso. Nós tivemos 196 pessoas na abertura, o que é um número muito grande. Para vocês terem ideia, no primeiro simpósio nós tínhamos 300 inscritos, então nós temos aqui 196 pessoas na abertura. Durante todo o simpósio, 896 pessoas acessando o evento. 896 pessoas diferentes somente para o simpósio. É um número absurdamente grande. Em nenhum evento presencial, no evento presencial do simpósio em 2019, nós não alcançamos essa quantitativa, foram só 300 inscritos. O total de horas de transmissão alcançou 78 horas. Na verdade, vai alcançar hoje até as 9 horas da noite, uma vez que o programa de química, o programa do mestrado em química, ainda tem atividades a serem concluídas. Nós temos 11 programas de pós-graduação no Distrito do Censo. Nós temos 12 cursos, um deles é um doutorado, por isso 12. E também, nesse simpósio, gostaríamos de agradecer, em especial, ao INPI, a parceria, pois nós tivemos um workshop sobre patentes, que foi muito esclarecedor, numa carga horária total de 8 horas, já computadas nas últimas 78, que eu citei agora. Nesse momento, também quero fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe que trabalhou, aos tradutores de Libras, a equipe da Comunicação, a equipe da Proex, a equipe da Proem. Então, todas essas equipes, todas essas pró-reitorias, a gente trabalhou junto o tempo inteiro. Então, realmente foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho muito harmônico, muito suado, a verdade é essa, e o evento ficou muito além daquilo que a gente esperava, em grandiosidade e em resultados. Eu estou muito feliz e muito contente, sensação de dever cumprido, e gostaria de compartilhar isso nesse momento, deixar esse registro aqui para toda a comunidade. Muito obrigado, boa noite e bom feriado a todos. Muito obrigado, Pedro. Convidamos agora, então, o líder da equipe organizadora da FECINC, Thiago Maduro, para fazer a sua fala. Olá, boa noite a todos. Sem dúvida, é um momento de celebrar, de comemorar. Na Feira de Ciências Norte de Capixaba, nós tivemos 34 sessões de apresentação de projetos, com mais de 120 projetos. Tivemos uma palestra, dois painéis, de um curso associado ao programa da FECINC. Um total de 48 horas de transmissão ao vivo. Nós tivemos um público de visitantes, que são, sem contar os alunos, os orientadores e os avaliadores, de mais de 900 pessoas. Está muito distante daquilo que a gente consegue fazer nas feiras de ciências presenciais, que a gente sempre tem um público de cerca de 2.500 pessoas. Mas, por uma dinâmica de um momento tão difícil, a gente considera que esse número é fantástico. No ano passado, nós tivemos um evento virtual, em que a gente não teve público externo. E, esse ano, a gente cumpriu um importante papel de popularização da ciência, permitindo que outras pessoas conhecessem, então, trabalhos tão relevantes que foram apresentados durante a FECINC, trabalhos desenvolvidos por alunos e professores do IFES e de escolas da SEDU do Estado. Eu acho que, dessa forma, a gente deu mais um importante passo no diálogo institucional entre ensino, pesquisa e extensão. Institucionalmente, cumprimos um importante papel de popularização da ciência. Eu acho que nunca tivemos um evento tão grandioso no IFES, aberto e divulgado ao público externo. E foi virtual. Imagino o que nós podemos fazer de forma presencial ou híbrida no próximo ano. Bom, sobre o processo de popularização da ciência, a gente tem importantes personagens na FECINC, que eu não posso deixar de lembrar. Um deles, os orientadores que, durante a pandemia, cuidaram para que alunos bolsistas de iniciação científica, alunos do ensino médio, tivessem oportunidade, mesmo com as regras de distanciamento social do último ano, de participar de projetos de iniciação científica. Esses alunos abrilhantaram as nossas sessões de trabalho porque eles mostraram para várias pessoas de fora que assistiram como que a ciência segue um caminho lógico e objetivo para apresentar suas determinações e suas conclusões. Algo extremamente importante, e eu vejo que, de parte da FECINC, de todo outro evento, importante nesse momento em que as pessoas estão olhando para as fake news ou para essas peças de desinformação e ainda podem imaginar que talvez a Terra seja plana ou que vacina não funcione. Aliás, que vacina pode não funcionar não é novidade. É novidade que as pessoas vêm trazer, as novidades falsas, que talvez ela possa até transmitir AIDS. Mas a gente sabe que isso não acontece, nós somos uma instituição pautada no desenvolvimento científico, e eu vejo que com a FECINC e todos os outros eventos e tantas pessoas que vieram de fora, a gente certamente conseguiu mostrar para as pessoas, o público externo, como identificar falsas informações. Lembro também que nós tivemos importantes avaliadores nas nossas sessões, vindos de mais de 14 estados brasileiros, de 40 instituições de ensino, vindos do Canadá e de Portugal. Personagens importantes que tomaram o cuidado de fazer uma avaliação crítica, minuciosa, elogios e estimular os nossos alunos, alunos do ensino médio que nós esperamos ser futuros para a ciência e para o desenvolvimento tecnológico. Tivemos na FECINC também empresários, donos de startups, que logo depois já mandaram mensagem dizendo, olha, como que eu faço para fazer um bate-papo com esses alunos? Gostaria muito de oferecer um estágio na minha empresa. A gente pensa que assim está estimulando cada vez mais a construção de um ecossistema, em que a gente tem um evento científico aproximando o aluno do mundo do trabalho. Mas gostaria de lembrar que esse evento foi feito por muitas mãos. É uma ação de extensão, a FECINC, e a parte mais importante dela é que nós tivemos voluntários de mais de um campus do IFES. E fico muito feliz por isso, porque eu sou aqui do campus São Mateus e tivemos voluntários até do campus Guarapare. Então, gostaria de lembrar o nome desses alunos, o Petrone, a Pérola, a Ana, o Bruno, o Bernardo, o Ítalo. E também dos nossos professores aqui do campus, que não deixaram nenhum segundo que as salas de apresentação de projeto ficassem desprotegidas. O André, o Eros, o Rodrigo, o Cristiano, o Estevam, o João, o Maurício, o Nirland, o Robson, a Silva, o Tomás, o Cleidson. E um especial agradecimento a toda a equipe da programação e da coordenação geral desse evento, que apoiou a FECINC a todo momento. E, mais especialmente ainda, a CS, que sempre colaborou com a FECINC para que a gente pudesse fazer o melhor possível na comunicação desse evento. Meu muito obrigado e já estou ansioso para 2022. Muito obrigado, Tiago. E, neste momento, convidamos o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, André Romero, para fazer a sua fala. Muito boa noite a todos. Saudar aqui ao nosso reitor, ao Sr. Jadir. Deixar também minhas saudações também ao nosso colega, o Sr. Renato. Pró-reitor de extensão. Deixar também uma saudação à nossa pró-reitor de ensino, a professora Adriana. Também ao Sávio, nosso diretor de pesquisa institucional. Ao Pedro, nosso diretor de pós-graduação institucional. Ao Tiago Maduro, responsável e líder pela FECINC. A você, Daniel, que está conduzindo as coisas. A Carla, ao José, e que estão, né, sendo os estudadores que estão trabalhando conosco. Saudar nossos alunos, nossos servidores, a todos que nos assistem. E eu falo também de muito agradecimento, primeiramente, aos participantes, aos palestrantes, aos apresentadores, aos avaliadores, né, que, enfim, trabalharam na 16ª Jornada de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IFES, também da 5ª Jornada de Extensão, da 4ª Jornada de Ensino do IFES, da 3ª FECINC e do 2º Simpósio dos Programas de Pós-Graduação. Meu agradecimento também aos parceiros, né, CAPES, ao CNPq, a FAPES, ao INCAPÉ, ao FECINC, ao NPI, à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e Educação Profissional, ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Agradecer especialmente também aos colegas que trabalharam muito para que pudéssemos ter mais de 280 horas, se nós juntássemos todas essas transmissões, nós teríamos 12 dias, 12 dias de trabalhos que foram realizados ao longo de 12 meses. São trabalhos que foram desenvolvidos por nossos alunos e pesquisadores, que, como eu disse na abertura, que, diante de uma pandemia sem precedentes, conseguiram superar desafios, buscando resultados que possam resolver problemas e, enfim, desafios à sociedade. A vocês, alunos e pesquisadores, extensionistas, educadores, minha gratidão e meu respeito. Eu gostaria também de agradecer, enfim, ao presidente da Comissão Central, o professor Sávio Berilli, que faz parte da minha equipe. Sávio, muito obrigado. Eu já te agradeço e te agradeço muito, enfim, pela sua dedicação, pelo seu compromisso com a qualidade e pelos anos que nós passamos juntos, nós somos amigos, e os conhecidos somos amigos. E também já agradecer, eu tenho maior professor Pedro Leite também, já nos conhecimos e você foi líder e trouxe o simpósio da pós-graduação. Te coloquei esse desafio e você conseguiu com muito êxito, com muito brilhantismo. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Rússaro. Continuamos firmes e amigos nessa luta aí pela pós-graduação. Agradecer também a vice-presidente da Comissão. Eu gostaria de fazer, e peço que a gente pudesse agradecer as pessoas que não aparecem. A vice-presidente não aparece aqui conosco, mas aparece muito durante a organização do evento. A vice-presidente da Comissão Central, a Márcia Cristina Moura. Márcia, muito obrigado. Você trabalhou muito, a gente sabe, disso, a Comissão Central, o Sábado, né, trabalhou junto com a Flávia, da Pro-Retreio de Ensino, o Célio da Extensão, a Márcia Cristina, da Pesquisa da Pós-Graduação, que eu já disse, a Márcia Moura. A você, Tiago, maduro pela terceira FIC, resultados espetaculares, que eu também pude participar de algumas apresentações. Ao Pedro Leite, do Simpósio da Pós-Graduação, ao Hermerson Costa, da Comissão de Tecnologia da Informação, ao Carlos Morelato, da Comunicação. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, viu, pelo seu trabalho. A você, Lara, que a gente sabe que tem buscado nos ajudar com tantas necessidades de comunicação e responsável pela Subcomissão de Programação. A Eliana Ribeiro, do Fonab, muito obrigado, Eliana. A aqueles que trabalharam na Comissão do Segundo Simpósio, que Pedro liderou, a Madela, a Araceli, ao Jardel, ao Zé Roberto, ao Kingston, à Letícia, à Manuela, ao Marcos Quadros, à Maria José Ferreira, à Poliana Daré, à Renata Gomes, ao Rodrigo Ferreira e ao Sérgio Nery. Aqueles que ajudaram o Tiago na FIC, ao André Silva, ao Cristiano, ao Estevam, ao João Francisco, ao Maurício Paula, à Nílando Santos, ao Robson Santos e à Sílvia Lousada. Também a Subcomissão de Programação, que foi liderada pela Lara, ao Albeniz, o Carlos Henrique, Morelato, o Célio, o Hermeson, a Flávia, a Márcia, o Pedro, o Tiago e a Zambora. A Subcomissão de Ensino, liderada pela Flávia, a Dulce Leia, o Felício, o Lauro Chagas, o Odacir Roberto e a Priscila de Souza. A Subcomissão de Extensão, também, liderada pelo Célio, a Jordana dos Santos, a Marcela Ferreira, a Nisiana Estevam, a Castro e a Zambora. A Subcomissão de Comunicação, liderada pelo Carlos Henrique, a Érica, muito obrigado, Érica, pela sua auxílio. A Subcomissão de Tecnologia da Informação, também, ao Hermeson Piana, ao Carlos Henrique Morelato, ao Jackson do Prado, ao Renan Cosmo, ao Renato Benizatti. E a Subcomissão das Coordenadorias das Áreas Temáticas, a você, a Márcia Moura, a você, a Ana Paula Berilli, a você, Felício Molinari, a você, Gustavo Haddad, você, Josélia Abreu, você, Matheus Mendes Magela, você, Robson Malacani, Rodrigo Fiorotti, Silda Morelli, Cristian. Veja, muitos nomes, muitas pessoas trabalharam para que nós pudéssemos estar aqui e pudéssemos, nessa final de tarde, buscar, elevar o nome dessas pessoas. E aqui eu deixo meus agradecimentos e, por fim, deixo meu agradecimento ao nosso reitor, que é uma pessoa que está à frente do seu tempo e que acredita na pesquisa, na ciência, em todos os benefícios que ela traz para a sociedade. Muito obrigado a todos. Obrigado, André. E agora convidamos o pró-reitor de extensão do Ix, Renato Tanuri, para fazer a sua fala. Boa noite. Estamos aí às 18 horas em ponto. Vocês me ouvem bem? Ouvimos, Tanuri. Obrigado. Satisfação enorme estar aqui com vocês nesse término desse evento. Agradecer aqui na pessoa do Jadir, que, sem dúvida, é a pessoa que mais nos estimula a promover o diálogo com a nossa comunidade, a integrar as pessoas. Sempre priorizou esse evento e outros que fazem com que a nossa comunidade se encontre e melhore nas suas relações e nos seus diálogos. Obrigado, Jadir. Na sua pessoa, agradeço a toda a comissão organizadora. Um abraço especial para o Sávio. A gente sabe que essa missão de organizar um evento desse tamanho não é simples. Parabéns, Sávio. Seu nome aí, agradecer e parabenizar toda a comissão organizadora. Um abraço, o Célio, a pessoa dele à sua comissão de extensão. Um grande carinho que eu tenho pelo trabalho de vocês. A todas as pessoas que apresentaram trabalhos, que assistiram, que se inscreveram. O evento é feito pelas pessoas que participam e organizam. Então, meus parabéns, mais uma vez, um evento grandioso, consolidando, nesse ano, o formato online, agora evoluindo para o uso de uma plataforma, que conta também com a participação em vários momentos, não só dessa organização, dessa parte de comunicação. a pessoa aí da Lara, agradecer a toda a equipe da comunicação, as pessoas que promoveram a acessibilidade desse evento. Vou citar aí o Josué, que nesse momento faz a nossa tradução. Muito obrigado a todas as pessoas que batalharam e trabalharam por isso. e, assim, que esse evento, pessoal, ele seja não um ciclo de encerramento, mas um novo impulso para que a gente comece um ano novo, um novo ano de atividades nos programas, nos projetos, nos planos de trabalho, e que a gente tenha, nesse encontro, construído novas relações. quando a gente se encontra dessa forma, a gente descobre muitas vezes que uma pessoa que está do nosso lado, que a gente já conhece, faz trabalhos que a gente nem imaginava, e tem conhecimentos e competências que a gente não conhecia. Então, que esse evento tenha possibilitado que a nossa comunidade se conhecesse melhor e, assim, impulsionasse novas possibilidades para o próximo ano de trabalho. Então, meus parabéns a todas as pessoas que participaram, se envolveram, dialogaram, a gente participou de algumas atividades, assisti a algumas atividades, e foi fantástico, a interação entre as pessoas é maravilhosa, temos aí um conteúdo excelente, e o uso da plataforma online, ele traz também para nós essa vantagem, que é o registro. Então, meus parabéns, desejo a vocês um novo ano de trabalho com muito sucesso, e fechar aqui agradecendo a todas as pessoas que apresentaram seus trabalhos. Muito obrigado, tá? Parabéns. Muito obrigado, Tanule. E convidamos agora a pró-reitora de ensino do IFES, Adriana Piontkovisky, para fazer a sua fala. Olá, boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar novamente aqui nessa mesa virtual, estivemos juntos na mesa de abertura, e falar depois, né, que todos os companheiros dessa jornada falaram, fica um pouco mais fácil, né, porque eles trazem números importantes, né, eles trazem números grandiosos, números que a gente às vezes não se dá conta, porque a gente fica aí no rol da nossa organização, né, do ensino, então, assim, o que mostra para a gente o tamanho que foi o desafio de fazer uma organização de um evento desse porte, nesse formato. É óbvio que se, né, eu fico sempre, né, lembrando, falei disso ano passado e vou falar de novo, faz falta a integração também para além do ensino, pesquisa e extensão, né, a integração que a gente consegue alcançar num evento presencial, mas, por outro lado, um evento que, nesse formato, ele alcança, né, uma proporção de possibilidades de participação gigantesca e que a gente não conseguiria se fosse presencial, né, Tiago deu aí, né, já uma ideia de fazer no próximo ano um formato híbrido, gostei muito da ideia, né, muitas coisas para pensar e a gente é assim, né, a gente vai chegando no final da jornada já pensando possibilidades para a próxima e isso vai dando o tom, né, do que a gente tem condição de fazer, do que é potencial nos nossos processos de formação e que a gente está aqui, estamos todos aqui envolvidos com esse processo, responsáveis por esse processo, responsáveis em fazer acontecer e desenvolver todas as políticas do nosso projeto pedagógico e institucional e uma delas é a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, a gente tem que encontrar, né, sempre esse ponto de equilíbrio e esse lugar de integração, então a jornada traz isso tudo, ela se ampliou com outras possibilidades, com a feira, com o simpósio e outras coisas que ainda possam acontecer, mas é uma, é um tamanho absurdo, né, e aqui já foram falados muitos nomes, já foram citados, não vou repetir, Pedro disse que estão todos cansados, né, estão mesmo, né, todas as pessoas que trabalharam aí desde segunda-feira nessa atividade, na preocupação da organização e tudo, a gente sabe que é uma responsabilidade que também, né, deixa todo mundo tenso e angustiado com algumas coisas, mas eu gostaria de dizer a toda a equipe organizadora, sem deixar ninguém fora, foi tudo maravilhoso, foi tudo muito bom, se alguma coisa não deu muito certo, não tem problema, porque o saldo é muito positivo, eventos, tanto presenciais contos online como esse, alguma coisa vai acontecer na hora da transmissão, tudo superado, tudo compreensível, porque o que fica de saldo, o que fica de legado dessa jornada é muito maior, né, que tudo que vocês viveram e enfrentaram e todos os desafios. Hoje é final de sexta-feira, temos aí um final de semana com feriado na segunda, aproveitem para descansar, né, porque todos são merecedores desse descanso, depois do que vocês empreenderam, o que vocês movimentaram e o que vocês conquistaram com essa jornada. Então, meu profundo agradecimento aqui a todos da organização, a organização da jornada de ensino, no nome da professora Flávia, todas as pessoas que acompanharam nos bastidores, nossos tradutores e intérpretes, comunicadores, todos, 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 todos os que estiveram envolvidos, todas as pessoas que estiveram nas salas avaliando trabalhos, coordenando, sabemos que tivemos uma qualidade excepcional na apresentação dos trabalhos, isso deixa todo mundo muito feliz e muito à vontade para já começar a sonhar outras possibilidades para o próximo ano. Muito obrigada por essa união de todos na construção, na consolidação de um evento desse porte. Sávio, deixo aqui meu mais caloroso reconhecimento e respeito pelo seu trabalho, por essa presidência e por tudo que você tem desenvolvido e saudando e, então, o Sávio, assim o faço e estendo para todos e finalizo a minha fala desejando uma boa noite a todos, um grande abraço e até a próxima jornada. Muito obrigado, Adriana. E assim convidamos agora o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, professor Jadir Pella, para fazer a sua fala. Obrigado, Daniel. Desejar a todos uma boa noite, especialmente as pessoas que nos acompanham, o público que nos acompanha nesse momento. Estamos finalizando uma jornada com muito sucesso. Quero dizer a todos vocês que me sinto extremamente orgulhoso pela equipe, pelo time, pelos servidores, servidoras, das pessoas que nós temos na nossa instituição. Falo com muito carinho do trabalho de uma jornada que fez conexões, também transformações. Agradeço de forma especial ao Sávio, que fez essa coordenação da jornada e outras também. Deus sabe, você realmente, como você falou, dever cumprido e totalmente cumprido. Fique muito tranquilo, porque você realmente cumpriu o seu dever nessa jornada. Quero cumprimentar o Daniel, que está aí na coordenação aqui, a Lara, o Carlos Henrique, o Henrique, e a toda a equipe da CS. Com certeza, Lara, vocês tiveram, você, o Henrique, todos vocês, um papel fundamental para que nós tivéssemos o sucesso que nós estamos conseguindo chegar a esse momento. Ao Pedro Leite, que brilhantemente coordenou os trabalhos, o Tiago Maduro, que tem... Eu vou dizer assim, é uma pessoa que busca muito, pelo menos na minha opinião, essa questão da popularização da ciência. E nós precisamos de gente assim que leve as possibilidades da popularização, especialmente para as escolas, para os mais jovens, para aqueles que desejam trabalhar com inovação, com empreendedorismo, com ciência, para a tecnologia. Então, Tiago, continue assim, amigo. Esse é um bom caminho e os resultados que você nos trouxe, tanto o Pedro quanto você, são altamente significativos para o trabalho que nós estamos encerrando hoje. Quero também a Iabice, a Márcia Cristina, a Márcia Moura, o Flávio, o Célio, o Emerson, os nossos servidores para também vou aqui, não consigo repetir todos, o André Romero já fez aqui uma fala agradecendo a todos, então, me associa aqui ao André Romero, de todos vocês que deram a sua contribuição para que esse evento ele tivesse tivesse o brilhantismo que nós estamos tendo, né? Também muitos servidores, muitos estudantes, muitos pesquisadores, os parceiros, o André citou todos os parceiros, é fundamental que a gente cria as nossas relações com os nossos parceiros. Eu quero dizer a todos e todas, as pessoas que nos acompanham, que vocês podem contar o nosso apoio para a nossa jornada. Também fico aqui imaginando como é que nós vamos construir o ano que vem essa nossa jornada. Claro, que muito provavelmente alguma presencialidade nós teremos. Se teremos todos presenciais ou de forma híbrida, como disse o Tiago, é uma questão da gente aguardar o tempo para a gente verificar como nós vamos tocar toda a nossa jornada. Mas também, como disse, fico imaginando e, sinceramente, espero que a gente vire a página, a gente precisa começar a contar uma outra história na nossa instituição. A pandemia nos deixou numa situação bastante complicada para todos nós, para os estudantes, para os nossos servidores, na gestão que procurou encaminhar todas as coisas de uma forma muito tranquila, muito coerente. Acho que nós conseguimos fazer isso e imagino que a gente precisa virar essa página e começar a contar uma outra história. E essa história, certamente, nós vamos contar lá na nossa próxima jornada. Agradeço mais uma vez Renato Tanuri, que é o nosso pró-reitor, Adriana, que também fez aqui a sua fala, todos vocês, como disse, me orgulho muito. E vocês certamente podem continuar contando aqui com o nosso apoio para buscar as melhores condições para que a gente faça o melhor possível. Orgulhoso de uma jornada, como disse, que conectou uma jornada que transformou. Muito obrigado, até a próxima, e, como disse, certamente que a gente vai produzir ainda mais para a nossa instituição, no Instituto Federal do Espírito Santo. Obrigado, Daniel, e boa noite a vocês. Muito obrigado, Jadir, e assim encerramos a quinta jornada de integração do IFES. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite. do IFES. Agradecemos do IFES. Agradecemos a presença